e aí galera beleza na parada com mais vídeo detonado aqui vai ter um pulso galera para resolver temos que botar aqui ó só seguir a ordem certa também que botar a águia no norte então a gente aperta direita e pra frente direita pra cima eu botava no norte agora a gente vai atrás da coruja temos botar no sul a coruja aqui ó aperta pra baixo pra cima não aperta pra baixo ela vai estar no sul deixa assim depois temos que ir atrás do cavalo deixar ele no oeste aqui o cavalo aqui aperta pra pra cima e pro lado esquerdo e último é o leão que é pro oeste norte sul leste oeste e norte sul leste que é o leste que tem que ser duas vezes para a esquerda achar o leão que está aqui em cima o bagulho do leão está pra cá se não me engano cadê esse pulso foi chatinho demorei uma semana para resolver galera a gente consegue só ter paciência achar que o leão o bagulho de um pra cá acho aqui ó aperta duas vezes para a esquerda aqui anotado quem quiser saber mais um pouco e a porta abriu vamos lá nessa porta agora como aqui ó pega os itens vai ter uma chave aqui vai ter mais na época o rifle de sniper eu vou dropar alguma coisa aqui para pegar a sniper eu peço aqui mesmo acho eu vou dropar e boa vou dropar e vou pegar a sniper aperta o shift segurando pra eu aberto em alguma coisa aqui de item teve pouca bala até mas aqui é bom vai ser bom para matar o último chefão daqui galera porque o chefão daqui ele está bem longe e tu pode usar o sniper para matar ele mas onde eu rei de aqui ó no celular e as pistolas cara essas porra aqui tá atrás da gente já vê isso caralho bom galera também continuei o jogo fez um novo jogo pra chegar na parte que eu parei que eu tava sem estamina você tem a seringa já tava na manição de bala estava acabando é tipo agora tô digamos que estou melhor eu peguei a manha do jogo eu tô com mais seringa e tô com mais munição porque eu poupei mais até é só pegar pelas fases vamos sair vamos voltar aqui aqui galera que dá pra não morrer porque se tu cair na água tu morre ou cair aquele morro ali até o negócio a gente achar aqui lugar para usar essa chave que é nesses morro aqui em cima se não me engano eu vou dar uma cagada aqui eu volto bom galera voltei vamos lá então é que eu devo dar uma cagada porque eu comi aqui macarrão molho tomate carne moída um suco de uva levantado da maga de uma cagada faz o que vamos lá na outra área então vamos pra cá usa a chave aqui ó tá fechado beleza pegar essa chave aqui ó use centro aqui destravamos agora vou lá voltar pegar o cacetete é né vai que as minhas armas acaba né galera daí eu tenho que ter uma arma branca para usar né já pensou vamos voltar aqui pra cá então vamos aqui ó peguei a chave chave não pega o cacetete de volta porque é night stick porque se acabar minhas munições de bala tudo eu vou ter o cacetete que vai ser útil até eu vou dar umas cacetada nos inimigos e eles vão morrer tudo vamos lá naquela área então onde a gente foi enquanto eu faço vídeo de cry of fear eu fico gravando gears of wars mas pra frente eu vou fazer o detonado de isso for dois para o xbox 360 ea legenda vou fazer só na costiça n só do jogo modo só na costiça n mas será que ele vai atirando em mim esses bichos aqui na cadeira aqui ó quer pegar a mira mas não conseguiu morreu mas a cadeira está flutuando vei um inimigo lá na frente a sniper tentava usar a mira no chefão pra matar essa porra do chefão que é o chefão achado pra cá ele também essa porra morreu vei esses inimigos novos aqui agora em cima da cadeira vamos pra cá então pra ver o que tem só que vamos no outro lugar tem esse caminho pra pegar é de caminho pra cá a manição manição mais chilingue beleza sempre bem vindo aqui vai ter um inimigo aqui ó como é que uma porra da cadeira uma cama flutua no ar vei no inimigo aqui ó deitado porra que que é isso que invento galera que loucura cara o bicho feita porra mano o que que tá a cada gente final do conto mano de faca só faca são invisível parece tá beleza tem dois caminhos aqui pra aí agora tá fechado vamos pra cá pra ver na verdade é muito caminho aleatório pra ir até vários caminhos aleatórios e aí eu nem que tenta aí não faço a mínima ideia só sei que nada sei e que eu vou gerar esse jogo aqui o mais rápido possível pra fazer o guias of war 2 que eu quero fazer eu quero falar assim o guias of war 2 as boas 360 mais pra frente eu faço só vai aqui o jogo galera esse é isso se gostou do vídeo dá um joinha comenta se inscreva no canal e falou tchau tchau